Música Esse ano os 141 prefeitos do Estado devem fechar os balanços da administração municipal e prestar contas de final de mandato ao Tribunal de Contas. Só que a situação não está nada boa para alguns gestores. Isso porque os cortes de verbas do governo federal e os débitos acumulados pelo Estado podem afetar essa contabilidade. Fechar as contas em fim de mandato não é tarefa fácil. Segundo o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, os 18 bilhões de reais que o governo federal retém dos municípios brasileiros, mas a desonerações de impostos determinadas também pelo Executivo Federal, podem prejudicar o fechamento de contas municipais. E a preocupação maior do fechamento desse final do ano, a lei de responsabilidade fiscal é clara, nós não podemos deixar resto a pagar, e que para isso possa acontecer, nós precisamos também que o governo federal cumpra com a sua parte. Além disso, outro problema enfrentado pelos gestores é o atraso no repasse dos recursos da saúde. Somente para a capital, o governo estadual deve mais de 9 milhões de reais. Nós esperamos e o presidente do Tribunal de Contas me garantiu que o governador do Estado fez esse compromisso e que irá honrar os compromissos de todos os repasses atrasados até dezembro, que nós possamos ter tranquilidade no fechamento. Diferente das outras prestações de contas realizadas anualmente durante a gestão, no último ano os prefeitos devem entregar um relatório conclusivo da administração. A prestação de contas que é feita anualmente, será feita normalmente, como sempre foi feito. A novidade é que ainda este ano terá que ter sido designada uma comissão de transmissão de governo, com servidores indicados pelo prefeito atual e pela Câmara, com a gestão atual, com servidores indicados pelos gestores que foram eleitos. E a diferença então é que, além da prestação normal de contas que é feita anualmente, haverá um relatório conclusivo, oriundo do trabalho dessa comissão. Infringir as regras impostas pela lei de responsabilidade fiscal pode causar transtornos ao gestor, como penalidades administrativas, multas e até cassação de mandato. Geralmente o que acontece mais incidência de situações irregulares são nas áreas contábeis, na área patrimonial, na área administrativa. Na administrativa podemos citar como exemplo a questão da realização de concurso, quando isso é uma regra e o gestor realizou, por exemplo, contratação temporária ou com base na lei 8666. Devido a todas essas dificuldades econômicas e administrativas, os prefeitos pedem para o Tribunal de Contas ser mais flexível com a situação. Nós não poderemos ser cobrados por uma coisa que não é culpa nossa. Nós gestores temos a responsabilidade com a gestão pública. Agora todos os entes federados têm que ter também a sua parcela de responsabilidade para que as coisas possam fruir certo, corretamente, como é de obrigação a lei de responsabilidade fiscal.